Tona Pan 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 Pan Essa história, isso que a Kizy falou, é tanto no que você foi falar, no que a Kizy estava fazendo na introdução. Eu lembrei de tanta gente, gente que eu conheço, que tem, sabe, passando pelo mesmo problema. Como foi o seu? Porque, normalmente, quando a gente pensa em alguém que tem alguma dificuldade pra fazer o pai escrever lá no papel, porque você vê a dificuldade do pai pagar uma conta, dele fazer um carinho, dele pôr o nome ali no papel. Mas, normalmente, não são atrizes lindas que fazem novela global, que estampam capas de revista, como as que estão atrás de você. Realmente, como a Kizy falou, é um caso de novela, porque eu sempre tive contato com a família dele. Com ele, fui ter com 18 anos, tenho fotos e tudo. Os meus irmãos, através de pai, eu digo meus irmãos, porque mesmo não os conhecendo fisicamente, eu tenho carinho por eles e mesmo eles não me aceitando e não querendo contato comigo, eu desejo e mando amor pra eles. Me deu uma raiva, eu fiquei pensando nisso, porque eu tomo dores, tá? Você fala, não, eu tive contato com meus irmãos, por mais que eles não queiram me ver, mas você fala, não quer ver por quê? Uai, acho esquisitíssimo, entendeu? A possibilidade de receber mais amor, fazer mais uma amizade. Aí, quero ver, se descobre que tem uma doença genética, um negócio que vai precisar só do sangue da Simone, vem tudo com o rabinho entre as pernas, que gente louca. Então, a falta de amor, assim, tá muitas vezes dentro da família, né? A desunião, a coisa, infelizmente, os problemas acontecem em todas as classes sociais. E mesmo com a atriz, é engraçado que Marcos Paulo, nosso querido amigo que já se foi, e ele também teve um drama desse, a gente já chorou juntos, porque ele também não foi reconhecido pelo pai. Mesmo o Marcos Paulo sendo um diretor, um galã... O maior diretor do Brasil, fera, é importante. Você tentou fazer... Tá, tem um cara, você já sabe ali que ele é seu pai. Ele não quer, não quer contato, não tá vindo, então vamos fazer um teste de DNA. É, resumo da história. Eu nasci em Taubaté, né? Eu tenho um convite de casamento do meu pai com a minha mãe, um casamento que não aconteceu. Eles eram namorados de adolescência, brigaram, enfim, por orgulho e briga. Você não precisa reconhecer, não precisa do nome, então não vou reconhecer, não reconheceu. O tempo passou e minha mãe acabou casando com o meu padrasto, que pra eu ter plano de saúde, eu vivia doente, porque eu não fui amamentada, e o meu padrasto, muito maravilhoso, me assumiu pra eu ter plano de saúde. E o tempo foi passando e eu fui tendo Natal na casa do pai biológico, do pai do padrasto, e convivendo com todo mundo. O pai biológico saiu de Taubaté, casou com uma taubatiana e foi morar em Fortaleza. E fez a vida, enriqueceu em Fortaleza, fez empresas e teve dois filhos lá. E ele foi muito pouco pra Taubaté, visitar os pais, inclusive. E minha avó, todas as vezes que eu ia pra Taubaté, que ia visitá-la, ela sempre passava panos quentes, né? Como a mãe passa nos filhos. Então, assim, ah... E jogava o problema, assim, a mulher dele que ele casou, que não quer que ele toque no seu nome. Então, ele não pode tocar no seu nome, então os filhos não sabem da sua existência, e isso foi se passando. Eu sempre soube da existência dos meus irmãos, eu sempre soube que a história era essa, porque essa é a história que me foi contada durante todo o tempo. Então, chegou o tempo de quando a minha filha nasceu, tem fotos dela com a minha avó, com o meu tio, irmão do meu pai, e minha filha foi crescendo sempre. Eu contei a verdade pra ela, sempre a verdade. E ela, uma vez, quis falar com o avô, e minha avó ainda viva, ligou pra ele, e ele ainda falou com a minha filha, falou, um dia isso tudo vai se resolver, e tudo colocou esperanças que ela ainda ia conhecer o avô. E o tempo foi passando, né? Em 2006, na novela O Profeta, eu tinha duas filhas, uma adotada, estava muito emocionada por causa da cena de contar que a filha era adotada, e eu chorei muito com essa cena, porque eu lembrei do meu drama pessoal e queria muito conhecer os meus irmãos, que eu acho que amor, a família unida, é tudo na vida, e achei o meu irmão, comecei a conversar com ele, eu não contei que eu era irmã dele, o Orkut tinha muitas comunidades, Igreja de Taubaté, Santa Terezinha, Colégio Ideza, Colégio Municipal, enfim. E papo vai, papo vem, aquela coisa de amigo. Quinze minutos depois ele parou de conversar e eu recebi um telefonema super grosseiro, que eu não tinha o direito de contar, que eu era irmã, enfim. E aí foi o rompimento, a briga, foi a última vez que o meu pai e a gente se brigou, né? Conversando, eu também não aturei aquele bando de xingamento, sendo que eu não tinha contado nada, e se tivesse contado eu estava no meu direito, é a verdade, né? E aquilo tudo foi para a justiça. Desde então, na justiça, em 2006, eu escutei que eu não iria sair vitoriosa, porque quem manda na justiça é o dinheiro. Eu deixei tudo bem recluso, até 2011, que eu comecei a dar entrevistas e pedir, graças à ajuda da imprensa, dos amigos, graças a Deus, a vocês. E isso rolou uma repercussão muito grande. E eu fui fazer o exame de DNA. Ele não esteve presente. Foi constrangedor em Fortaleza, porque eu tive que fazer fotos com o laboratório inteiro, a primeira vez. A segunda vez, ninguém ficou sabendo. Na terceira vez, foi com o juiz. E o advogado dele foi presente. E a ideia foi, tira o seu sangue aqui em Fortaleza, filmando, e se o seu tio e a sua tia, os irmãos dele, tocam fazer com a sua mãe no interior. Pois bem, assim foi feito. Mas o exame ficou desaparecido, oito meses. Daí eu criei a campanha, Sou filha da mãe, mas tenho pai, com o intuito de dar visibilidade para esse drama. E muito bom esse nome também. É. E saí com a plaquinha embaixo do braço, em todas as estreias possíveis. E daí, Fabiana Carla, Paulo Gustavo, todas as pessoas, Oscar Magrini, Humberto Martins, Rosa Maria Murtinho, pessoas de peso do esporte, Neymar, Enfim, muita gente fotografou com a plaquinha, isso criou um reboliço muito grande. Eu dava entrevista todos os dias. Nem todas as pessoas estavam preparadas. Eu era muito criticada. As pessoas, às vezes, chegavam a ser maldosas comigo, achando que eu só queria dinheiro, que eu queria parecer com essa história toda, que eu queria visibilidade, como que pode eu correr atrás de um pai que não gosta de mim, e coisas desse tipo. Eu fiquei deprimida um pouco com isso, é claro, e com outros problemas também que eu estava passando. Não foi o único motivo. E os problemas também de falta de trabalho, boicotes profissionais, e acabou, enfim. Um grande... Eu fiquei triste, parei o processo, falei que eu não queria mais esse processo, que eu abri a mão de tudo, que eu... Enfim, que eu só queria paz e tranquilidade. Fui estudar em Los Angeles, passei lá três meses, e lá encontrei com um amigo, um advogado, casado com uma juíza, e ele me falou, Simone, você não pode abrir mão. A sua carreira é tão estável, você tem uma filha, sua filha, ela tem o direito, você passou por tudo isso, essa campanha que você fez foi tão bacana, ajudou tanta gente, no G1 mesmo tem fotos, em um caso, de umas irmãs que se reencontraram depois de 36 anos, graças à campanha, fora outras pessoas que se conseguiram vencer a depressão, entrar com o processo, então, o intuito da campanha de mostrar essa dor, quem gosta de mostrar a dor? A gente, todo mundo gosta de se aparecer belo com o filtro, enfim, quem gosta de mostrar um drama familiar desse para o Brasil, o meu intuito era somente mostrar que a gente sofre sem o reconhecimento, né? Então, para que a justiça seja um pouquinho mais ágil, porque não é só o meu caso, eu conheço e tenho relatos de pessoas que estão há 20 anos na justiça, mas disso tudo, vamos com certeza fazer um movimento que eu acredito que vai mudar isso de alguma forma, porque São Paulo já saiu na frente fazendo no Poupa Tempo, rapidamente o exame de DNA, de paternidade, isso é um drama que assola o Brasil inteiro, então, eu queria muito que todos os estados se unissem, os governantes, os vereadores, e todas as pessoas e tocassem o coração para esse lado que aflige muitas pessoas. hoje, como anda a situação, como está tudo? Qual foi o andamento dessa história? Porque então, ele é um cara bem bizarro, vamos combinar, isso é a minha opinião, estou pedindo já desculpa porque estou falando do seu pai, mas, porque eu penso em você como filha, primeiro porque pai, o jogo não pode inverter, não, só se estivesse muito velhinho e a gente fosse cuidar do pai mesmo, que ali é a hora que vira criança, mas tirando isso, seja macho, banco, o que que fez? Ninguém é amador, não, e está fazendo de tonto, porque eu acho um absurdo você contar que estava lá num negócio no colégio e que tem um homem que já está com a barra imunda porque tinha que ter resolvido um monte de coisas que ele que fez, porque ninguém obrigou o cara a fazer amor com ninguém não, e que está lá falando para uma menina, o que que você está contando? O que que você está falando? Ela fala o que ela quiser e mesmo assim, se fosse, se você fosse gerar um problema para ele por estar contando, aí é outros 500 dele, para você, o cara tinha que agir como pai e falar, oh minha filha, qualquer coisa e que fosse desligar o telefone e falar, nossa senhora, veio à tona, vou resolver, mas te chamar a atenção porque você falou um negócio tipo, que feio, que vergonha e quero saber como é que está porque me interessa muito também esses irmãos, quando imagina a possibilidade, é porque eu me conheço, conheço o Kizzi que está ali do outro lado, se alguém toca no nosso telefone e fala, ah, vocês têm cinco irmãs cada uma, eu ia ficar enlouquecida para ver que irmãs são essas. Nossa, eu ia querer conhecer a Brasileira. quero ficar melhor amiga, quero ver se a gente parece, e for chata gente, se for ruim tem o menor problema, nunca mais vou ver a minha vida, mas vê se eu não vou querer conhecer minha irmã, você imagina, você chega lá, a pessoa tem o mesmo tique que você, faz a mesma cara, tem algo parecido, é difícil fazer amigos de verdade, de repente você tem uma turma ali, e aí se é por causa de dinheiro, isso aí para mim seria o de menos, bota no papel, então é isso, 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 e quer queira ou quer não, se for por causa de dinheiro, dançou querido, se ela quiser, ela vai ter o que ela quiser, porque é justiça, tira o sangue, faz o exame, pronto, acabou. Então o que ela gostaria agora, enquanto estão todos vivos, o que poderia ter mais de aproveitamento, seria ninguém sofrer e ter mais amor, olha ele aí. É, olha essa foto, essa foto eu tinha 18 anos, não tinha nem silicone ainda, olha lá, peitinho pequeno, minha viagem para Fortaleza, parecia que ele estava bem feliz, né, me abraçando, dizem que o nosso sorriso é igual, a gente tem uma pinta igual. Eu ia falar isso agora. É. Bom, mas não é tão igual não, tá, porque o seu está mais verdadeiro. O que você ia falar, Kiz? Eu acho que a figura paterna é tão importante para uma mulher, eu digo isso, minha mãe faleceu há oito anos, e desde então, eu e meu pai, a gente está tão mais próximo, é um pelo outro, é uma proteção que você sente quando tem um pai perto. Lógico que tem o carinho, o amor de mãe, da minha mãe foi o mais lindo do mundo, eu até me emociono quando falo, mas o pai perto, faça uma proteção, principalmente para nós mulheres, sabe? Parece que tem um protetor ali mesmo, junto. Beijo, Jorjal, meu pai amado. Concordo com você, Kiz, e eu busquei, assim, né, eu acredito que nós somos a somatória dos traços positivos e negativos que a gente herda ou se rebela dos nossos pais biológicos e substitutos, né? Por isso que a gente vem e fala assim, ah, fulana fala igual a mãe, como você mencionou, ele já é o tique, porque tem a carga genética mesmo, que mesmo a gente sem ser criado juntos, tem coisas que não tem como, é igual, e tem coisas que a gente adquire sendo criados, né, por pessoas que criam a gente. Eu, graças a Deus, eu fui criada num lar, a minha mãe é puro amor, a minha mãe, eu acho que é a pessoa, um anjo na terra, então, a minha mãe, ela é amor, pega bicho e tem amor por todos os bichos e amor por todas as pessoas, está sempre em oração por todas as pessoas e eu busquei levar a minha vida e a minha filha imbuída desse amor, porque eu acho que amor, a referência do que a gente tem em casa é o reflexo dos nossos filhos, né? Então, realmente, a falta de amor, a falta de uma referência paterna ela é muito importante, principalmente para a mulher, porque é aquele porto seguro, né, o que a gente procura no companheiro. Eu, graças a Deus, consegui um companheiro, estou aí há 20 anos casada, uma filha de 16 e, graças a Deus, nesses problemas todos, a falta de pai, a falta de carinho paterno, mas eu consegui dar para a minha filha uma estrutura familiar muito bacana, muito cheia de amor. Me fala uma coisa, para as pessoas que estão ouvindo a gente contar essa história, tudo isso aqui precisava de ser mais três programas, né, para a gente falar de tanta coisa, que a gente tem que fazer um negócio que seja a continuação, sai daqui e continua, sei lá, numa outra plataforma, rendendo mais a história. Quem estiver ouvindo e está passando por uma situação dessa, parecida com a sua, algo semelhante, Simone, como que procura esse movimento que você criou para poder encontrar uma luz, um caminho, uma solução também? Olha, primeiro, eu acho que tudo na vida da gente é uma consequência, né? A falta de amor, a falta gera uma consequência, né? Então, eu acho que primeiro é buscar uma ajuda da família unida, né? A conversa, o amor, eu acho que é fundamental, eu acho que uma ajuda profissional, uma psicóloga, uma terapia, é muito importante, porque essa falta de carinho às vezes se faz uma pessoa carente, uma pessoa com outras deficiências que possa estar gerando, é um bom advogado, né? Quem não tem condições, a Defensoria Pública, quem for de São Paulo, do Estado de São Paulo, da grande capital, não poupa tempo, eles têm um trabalho, fazem um trabalho. O poupa tempo tem um trabalho? No poupa tempo, podem ir lá, e parece que é super rápido, prático, e sem burocracia, né? Quando ambas as partes aceitam e vão fazer o exame, eu acredito que é tudo muito melhor para todo mundo, porque além de ser mais rápido, é menos doloroso dessa parte emocional, né? Porque você ficar pedindo, implorando, esperando um juiz dar a sentença para que ele seja intimado, para que faça um exame novamente, e isso demorar um ano inteiro, é quase inadmissível, né? Hoje, a gente vê na era da tecnologia que a gente consegue uma em cada lugar, a gente consegue se falar, e a telemedicina, né? Quantos atendimentos? Então, eu acho que tem coisas que a tecnologia e com a pandemia que vieram, que tem que ficar. E o judiciário, ele precisa tirar o atraso de muitos processos que tem por aí. Hoje, você vê, dia 18, o judiciário já entrou em recesso, volta só 20 de janeiro, a gente tem praticamente um mês sem trabalho. É um absurdo, porque a quantidade de pessoas, então, dá para se trabalhar online? Não é? Dá para você ver o processo online? Hoje em dia, dá para você fazer tudo online? Então, eu fico pensando assim, eu não tenho, realmente, às vezes, me dá uma vontade de fazer uma nova faculdade de Direito só para entender detalhadamente o porquê demora-se tanto, o porquê tem tantas brechas à justiça das pessoas entrarem para ser injustas umas contra as outras. É o país da burocracia, onde as coisas vão atrasando por motivos que não tem que atrasar. E agora, vai ser conveniente para alguém para ver se não chega uma coisa aqui em 3, 2, 1. Ó, a gente vai fazer um outro programa para contar mais dessa sua história, até mesmo porque a gente vai ter que finalizar de alguma maneira. Por mim, se não estivesse no Covid, a gente pega um avião. Vou eu, você e quis lá para a Fortaleza para entender, eu tinha vontade de olhar para esses irmãos para falar, é sério? É sério? Vocês têm vontade de conhecer um irmão? Vamos lá na porta da empresa com uma platinha, ó, sou filha da mãe, mas tenho um pai. Eu topo. Isso, vou linda, maravilhosa, linda, maravilhosa é muita coisa, mas vou feliz da vida assim que a gente puder ir. Aninha, já pode aí arrumar essa verba, querida, para nós, que nós vamos para lá. A gente estava falando disso agora, é só que tem uns homens na equipe que a gente gosta, mas por a gente, esse programa também virava uma equipe só feminina para a gente fazer uma potência. Ó, Simone, eu agradeço a Deus pela sua beleza, educação, gentileza, generosidade, abertura de coração, sinto muito para esse cara e essa família, são coisas que parecem, sei lá, que só Deus explica, vai ver que quando a gente estiver no andar de cima, num plano melhor, vai entender que é, eles não mereciam ter acesso a você, só pode. Exatamente. Kiz, obrigada pela história. Eu acredito que uma dor, ela serve para, de repente, ajudar outras pessoas, né? Se, de repente, eu como atriz, que tenho a voz e tenho como falar e muitas pessoas me ouvirem, então que essa minha dor sirva realmente de inspiração para que outras pessoas vejam que não estão sozinhas, a culpa não é delas, de serem... Não é de ninguém, ninguém nem pediu para nascer. Kiz, eu te amo e obrigada, tá? Um beijo. Obrigada, Lívia. Obrigada, Kiz. Minhas grandes amigas aqui, Simone e Lívia, continua que eu vou contar um negócio para vocês em bastidor, o tempo acabou, mas se eu estou doida, eu quero contar uma coisa para vocês. Gente, mais um programa, mais uma história de verdade, tá vendo? Quando a gente conta, a gente divide a dor e lembra da delícia. e aí, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri